Olá, todo mundo. Eu não vou falar muito, porque eu não sou um falador. Meu nome é Porik e essa é a minha esposa amada Adriele. A gente está casado nove meses agora. Mesmo antes de fazer o curso, Deus colocou no nosso coração sobre esse curso, antes de casar, desculpa, antes de casar, Deus colocou no nosso coração esse curso. E nós continuamos orando por isso. E eventualmente abriu mais uma turma com a Sheila e o Ray. E a gente estava vindo lá de Kilkenny todo sábado para Dublin para fazer o curso. E era realmente um comprometimento. Mas tudo isso valeu a pena. Nós sabíamos que precisávamos de fundações no nosso casamento. Nós não íamos ser capazes de fazer isso somente nós. Como é um casal, nós também precisamos de pessoas para discipular a gente, como comportar um casamento. E através do curso, a gente podia ver que o Espírito Santo trabalhava quando a gente estava lendo a Bíblia juntos e através das lições também. O Espírito Santo começou a trazer coisas na minha vida, no meu coração, e eu também acredito para os outros casais também, que precisavam ser encaradas. Algumas semanas eram muito difíceis, e outras eram maravilhosos. Todas as lições, as três lições, foi um ensinamento, algo que a gente pôde aprender. Foi poderoso o trabalhar de Deus. Então, eu gostaria de encorajar a alguém que está novos casados, ou que está novos casados, ou onde você está no seu casamento, para fazer um curso de casamento, e você vai beneficiar, você realmente vai. E eu gostaria de encorajar a minha esposa. Eu gostaria de encorajar a todos que são recém-casados, que já estão casados, a fazer o curso. É um benefício muito valoroso. E agora eu dou a palavra para a Adriana. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, eu quero falar, assim como a Thais, que eu acredito que eu também fui abençoada com os cultos aqui sobre relacionamento. E também da mesma forma que o Isaac e a Thais trouxeram, A mesma forma que o Isaac e a Thais trouxeram, Quando Deus trouxe eu e o Porick juntos, A gente sempre orou para que Deus mostrasse qual era o propósito de trazer um para o outro. Nós não queríamos ser apenas mais um casal. Nós queríamos ser um verdadeiramente casal cristão, Seguindo os propósitos de Deus. E antes mesmo de casar, a gente queria ter feito o curso de noivos. E antes de casar, a gente queria ter feito o curso de noivos. E antes de casar, a gente queria ter feito o curso de noivos. Mas infelizmente não teve turma. A gente ficou um pouco triste, mas a gente chorou. A gente colocou, eu lembro que no dia 1º de janeiro do ano passado, A gente colocou no nosso New Year's Resolution, Que Deus abrisse portas para que a gente conhecesse um casal mais experiente. Para nos direcionar, nos mostrar o caminho e seguir realmente como um casal conforme a vontade de Deus. E nós fomos no Brasil, casamos, quando voltamos. Então, nós fomos para o Brasil, nós fomos casados, e nós voltamos para a Irlanda. A gente mora em outra cidade, então a gente acabou não conseguindo estar sempre frequente aqui nos cultos do Sila. Mas eu agradeço imensamente a Polly, que não esqueceu da gente. E assim que teve a oportunidade, ela nos avisou sobre o curso que ia começar. E nós acreditamos juntos, que foi uma resposta de Deus às nossas orações. E como eu falei, desde o começo, tanto eu como o Polly, nós sabemos, Como indivíduos, nós sabemos qual é o nosso chamado em Deus. E como eu disse, eu e o Polly, nós conhecemos o nosso propósito em Deus. Mas nós queríamos que Deus nos mostrasse o nosso propósito como um casal. Mas nós queremos nos colocar como um casal, como o que Deus quer de nós, uma carne. Porque eu já entendia, mesmo, eu não venho de uma família cristã, Mas eu já entendia que o meu primeiro ministério, quando casado, seria a família. E eu lembro que, depois do casamento no Brasil, houve vários conselhos. Muitas das minhas amigas já são casadas, e elas falaram, aproveita os primeiros meses, Que vai ser que é pouco, né? Homem é complicado. Muitos amigos que estão casados disseram, Enfim o primeiro mês, porque homem é complicado. Você vai começar a implicar com isso, com aquilo. E aí nós começamos a ter problemas com isso e aquilo. E eu não queria ser rude, mas dentro de mim eu repreendia. E eu só queria ser rude com isso, mas eu estava rebukando isso dentro de mim. E eu sempre mantendo na minha cabeça, a mulher sabe edifica o seu lar. E Deus vai me ensinar a ser essa mulher. E eu estava colocando no meu coração, Eu estava colocando no meu coração, Uma mulher brilhante que iria edificar a casa. Uma mulher brilhante. E tanto eu como o Porik, nós não viemos de uma família cristã, Então nós entendemos também que nós estamos começando uma nova geração. Nós entendemos essa responsabilidade. E por isso que foi, tem sido, na verdade, tão importante esse curso para a gente. Mesmo quando a gente começou, a gente tinha, acho que, dois meses de casados. Quando nós começamos a fazer o curso, nós tivemos, acho que, dois meses de casado. E alguns amigos falaram, nossa, você vai fazer curso de casado, mas você casou agora. E alguns dos amigos disseram, você vai começar um curso de casado, mas você acabou de casado. Mas, como já foi falado aqui, eu encorajo a qualquer um que esteja com apenas uma semana em que esteja de casado. Porque aí você vai aprender coisas que você vai aplicar para o resto da sua vida. Durante o curso, foi muito importante, a cada lição, durante a semana, as atividades. O mais importante é examinar, primeiramente, a nós mesmos. Porque, infelizmente, posso falar por mim, eu tenho uma mania, às vezes, de apontar e culpar. E eu posso falar por mim, eu tenho uma mania, às vezes, de culpar. E Deus, durante o curso, falou muito comigo a esse respeito. E durante o curso, a gente aprende também. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu tenho trazido isso comigo. Quando as coisas não estão indo bem, você está chateado com a sua esposa ou o seu esposo. Quando as coisas não estão indo bem, você está chateado com a sua esposa ou o seu esposo. Ore, porque o inimigo, ele quer destruir a família. E por isso, temos que ser sábios. E durante todo o curso, tivemos várias lições. E a questão, realmente, de a gente orar junto. E a gente orar juntos. É algo que eu sei, que às vezes, com a rotina, se torna bastante complicado. E é uma coisa que eu sei que com a nossa rotina, seria um pouco difícil de fazer. Mas eu reenforço, o que é muito importante. Mas eu só quero destacar, que é muito importante. Porque uma vez que a gente não faz isso. Porque uma vez que a gente não faz isso. A gente está retardando as bênçãos que Deus quer entregar para a gente. E só para concluir, no começo do curso, é entregado para a gente um material, um livro. E que serve de material de consulta, se você souber conservar para toda a vida. E eu continuo indo lá, de tempo em tempo, e olhando, nossa, eu preciso, sabe, de ajustar. Eu vou lá e dou uma olhada no livro. E aí você pode usar esse livro, para o resto da nossa vida, se você mantém o livro bem preservado. E eu estou usando isso, quando eu sinto um estudo com algo, eu vou voltar e olhar a leitura lá. Eu glorifico a Deus por esse curso, o casal que começou lá nos Estados Unidos. E por cada casal que se dispõe a estar multiplicando, né, trazendo para a gente. E por cada casal que se dispõe a dar o curso, para se espalhar. Pedimos a Deus que sejamos também com um esfarol. E nós pedimos que nós possamos ser, como dissemos aqui, uma casa de luz. De certo modo, mesmo sendo tão pouco tempo de casados. Nós já nos sentimos um pouco ousados de aconselhar amigos que conhecemos lá em Kilkenny. Nós sentimos que nós temos boldness para adivisar outros amigos que nos conhecemos em Kilkenny. Só porque a gente fez o curso. É isso. Amém. 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 Obrigado.